Laboratório FEI, Letícia, boa tarde. Boa tarde, como tem o que eu falo? Laboratório FEI, Letícia, boa tarde. Boa tarde. Ô, Letícia, qual era o entendimento aí para fazer os exames da requisição? De segunda a sexta, de 6h30 até 4h da tarde, sábado até 1h da manhã, por ordem de chegada. Certo, é porque tem aqui, deixa eu ver aqui, sumário de urina, para... de... de fezes, né? É... 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 espermograma. Você se faz aí? Faz o quê? Espermograma. A gente está realizada no Itaigara, Rua das Hortências e na Garibaldi. Qual é o telefone? Toda a informação é conosco. Uma abstinência sexual de 3 a 5 dias. Peraí, 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 entendi. O quê? Uma abstinência sexual de 3 a 5 dias. Não entendi o que é isso. Fica... Hein? Um momento. Agora que me pegou tudo. O senhor não fazer a ejaculação, não ter ejaculado? Não ter ejaculado, entendeu? Não. Não ter transado, não ter feito amor, ter feito sexo. 3 a 5 dias. Ah, entendi. Sim. Eu não posso fazer esse negócio, coisar, o que quer dizer? 3 a 5 dias para fazer o espermograma, é isso mesmo. Sim. E como é esse exame de sangue? Não, senhor, é através do espermograma. O senhor vai, me indica, ele bota o senhor numa sala e o senhor faz a ejaculação e bota no potinho, é esse o espermograma. Poxa, eu sozinho? Sim. Então, na verdade, é... é bater, né? A poeta. Sim. Poxa, mas se é o senhor cristã, como é que eu vou fazer isso? Como? Cristã, não posso fazer isso, que eu não posso. Mas é um exame, mas é um exame, o senhor pode fazer porque é um exame. Poxa, mas eu tenho que pensar em que, minha senhora, para fazer isso? Vamos botar um filme para o senhor assistir. Tá amarrado em nome de Jesus, minha filha. Não, posso não. Eu não posso fazer em casa e levar, não? É meia hora para chegar em casa. Vixe, eu moro em Cajazeira. E aí? E a hora? Não, não. É sério isso que o senhor está falando? Sim, senhor, é sério. E aí vai tirar o meu esperma? Sim, se eu usar o meu espermograma. É, mas não é coisa de filho, não é coisa de urologista que ele passou. Não, o espermograma é feito dessa forma. Então não quer dizer que eu vou chegar lá para bater um poeta dentro da clínica? Sim, senhor, isso. Para saber se a pessoa é sério, se tem algum problema. Eu acredito bem. Acho que é até uma forma de respeito, né? Todo mundo saber que eu vou aí bater um poeta. Não tem outra forma assim, não, de gente falar de... Não, não tem, sério. É, o seu nome é Jorge, da Kombi. É que não tem... Por meia hora, né? Sim, senhor, meia hora. Com esposa não pode ir. Eu sou casado. Sim, ela foi com o senhor. Pode subir. Tá dentro do quarto? Sim, senhor. Ah, então é gente coisa, né? No caso. Não pode. É de três a cinco dias. Não, eu estou dizendo no dia. Em vez de eu fazer esse negócio que ele está mandando aí. Não pode, senhor. Tem que ficar cinco dias sem ter relação. Ah. E o outro nome que você disse, abinência? Como é? Abstinência. É pra ficar os três dias sem ter feita relação. Ah. Aí eu tomo... Eu tomo quantas vezes por dia abstinência? O senhor não vai tomar, não. O senhor vai ficar sem fazer sexo durante três dias. Misericórdia. 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 Três dias? Sim. Quem aguenta isso, minha filha, no tempo de hoje? Ah, eu aguento. Você? Sim. É, minha filha. Então, você pede pra irmã Dulce, viu? É, o senhor quer fazer o exame, você tem que fazer isso ficar dessa forma. Não, de fazer o exame eu faço. Agora eu acho, uma falta de respeito... Não, de fazer o exame eu faço.